Lou Rosenfeld é fundador da Rosenfeld News. Lou Lue é co-autor do livro Information Architecture, popularmente conhecido como O Livro do Lúcio Polar, que foi escolhido pela Amazon como o melhor livro sobre internet em 1998. Com mais de 200 mil exemplares vendidos, a obra se tornou um clássico e referência na área de web. Já foi consultor de empresas como Ford, Paypal e Caterpillar. Rosenfeld é também co-fundador do Instituto de Arquitetura da Informação e do evento Information Architecture Summit. on Transcrição e Legendas Pedro Negri